Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos, привет, te amo. Gente, hoje iremos falar de uma matéria de uma parte da língua russa chamada de verbos de movimento. O que é verbos de movimento? E para quem serve esse curso? Esse curso serve para desde o aluno básico até o mais avançado. Por quê? O básico vai revisar algumas coisas ali e o avançado vai aprender alguns verbos como rastejar, alguns verbos lá no final que são poucos usados dia a dia. Agora, esses introdutórios que a gente vai trazer aqui agora, eles são essenciais. Mas o que é um verbo de movimento? Porque não temos em português. Em português nós falamos como eu vou ao teatro, eu fui. E usamos a maioria dessas coisas como vou, fui e tal. Em russo tem uma categoria de verbos, alguns verbos, que são chamados de verbos de movimento. Então, toda vez que vocês forem locomover em russo, ir de uma direção a outra, não importa, agora, somente explicando um panorama geral, para onde, etc. E tal, vocês precisam dessa categoria de verbos de movimento. Por isso o russo é uma língua tão difícil, é chamada assim. Porque para falar, eu vou ao teatro, eu vou tomar café, você já precisa de alguns verbos que eles não seguem um padrão comum. Eles seguem um padrão que todos os verbos de movimento seguem. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse curso. Essa é uma primeira apresentação. Então, na próxima aula, começaremos aqui com Roxana e eu a falar do que são esses verbos, como eles funcionam. Tudo tem lógica. Basta a gente estudar e descobrir a lógica. Então, vamos junto? Como sempre, a gente fala em aula, no finalzinho da aula. Até mais e... Até mais! Até mais!